Durante a Idade Média, uma superstição comum era a crença de que os gatos eram criaturas associadas à bruxaria e ao mal. Essa crença resultou em perseguições e execuções em massa de gatos em toda a Europa. Acreditase que a histeria em relação aos gatos tenha sido exacerbada durante os períodos de peste negra, pois os gatos eram frequentemente associados aos ratos, que eram portadores da doença. No entanto, a redução da população de gatos levou a um aumento acentuado da população de ratos, o que acabou contribuindo para a disseminação da praga. A ausência de gatos para controlar a população de roedores permitiu que a praga se espalhasse mais rapidamente. Curiosamente, a superstição persistiu por séculos, e os gatos continuaram sendo associados ao oculto e à bruxaria em muitas partes da Europa. Somente mais tarde, durante o Renascimento e a Era Moderna, os gatos começaram a ser vistos de forma positiva, como animais de estimação e caçadores de pragas. Essa superstição em relação aos gatos na Idade Média é um exemplo fascinante de como as crenças populares podem influenciar a percepção e o tratamento de certos animais, mesmo sem fundamentos científicos ou lógicos.